Olá, vamos continuar, vamos continuar, vamos continuar. Oh, joguei um... É pra falar com o Boba? Ah, eu tô... Ah, eu tô... Ah... 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 Posso dormir, ok. Eu tô numa briga pra poder fazer salada. Tu não vai fazer comida agora não? Sabe por que tá de noite, é, seu palhaço? Jesus, tu só... Cara de pau! Olá! Olá! De novo, eu dormi aqui no mesmo lugar. Larguei o Dimulti lá. Ah... Hélio, eu não vou te ajudar agora não. Dá licença, porque eu vou lá pegar uma salada. Preciso fazer salada pra vender. Vamos lá, vamos lá, vamos lá pra cima. Vamos lá. O que é esse? É aqui que o outro tá. Ai... Dá licença. Eu volto daqui a pouco. Vou só pegar esse aqui. Pronto. Vamos lá. Tem que... Achar o... O Flossy ali no... O Whetley Lodge. Tá... Que lugar é esse aqui? Ai, gente, depois eu ajudo vocês. Deixa eu só aproveitar essa salada aqui, hein. Tudu! Tudu! Como... Hum! Vamos lá. Ah! 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 É pra eu pedir pra... Winston de Buzzington Hills. Ah! Tudo bem. Porque eu vou voltar pra lá. Eu vou aproveitar que eu vou subir. Olha, olha isso. Uma coisa que poderia muito bem ter. Porque assim, beleza, aqui já tem o Our Memories, tá? Tá bom. Mas podia ter um to-do list. Isso tá me fartando. To-do list. Porque eu tenho que gravar o que cada um faz o quê, né? É aqui? É aqui. Tá, ok. Eu não vou abrir o Market agora não, porque eu preciso pegar as comidas ainda para fazer. Dá licença. Vamos lá, vamos, vamos. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui. Não, isso aqui não. Ele pulando. Legal, que eu tava muito bem, obrigado e tal. Aí agora que eu vi que o tempo passa e o... Que o tempo passa e o final de semana chega, agora eu tô correndo. Ah, o andar do céu. Por isso que eu tenho problemas com jogos assim de fazendinha e ter calendário e horário. Começo a ficar nervoso. Vamos pegar! Letters. Corre! E aí? Com licença. Com licença. Ó, você ainda tá cuspindo. Eu peguei antes, mano. Tu não vendeu nada. Que isso? Deu nem tempo. Olha isso, olha isso. Ah, que sacanagem. Deu pra nada. Pelo menos eu vou conseguir vender salada. Eu acho interessante. Não dá pra eu comer, não? Seria interessante comer. Você tá brincando da baleirinha? Ah, minha filha, você tá aqui de novo. Ok. Aham. Ok. Isso. Ok, vamos lá, hein. Nós conseguimos. Aham. Isso. Vai. Foi. Vai. Foi. Isso, muito bom. Aham. Ok. Ok. Aham. Ok. Ok. Volta! Aham. Muito obrigado. O que você me deu? Uma nova receita! Oh, Rose. Eu te adoro. Sabia? Você é uma maravilhosa... Maravilhoso! O que é isso aqui? O que é isso, papa? Nossa, vocês ainda estão falando do Plossy? Aí eu ia falar. Pô, só falta não ter tomate pra pegar. Como é que eu vou fazer salada sem tomar? Sem tomate, sem tomate. Me dê. Me dê uns tomatinhos. Muito obrigado, seu amigantinho. Agora o que eu vou fazer? Eu vou... Mano, o sábado já tá indo embora. Tá cheio de... Calma aí que eu tenho que fazer a salada primeiro. Como assim? Como assim, não? Como assim? Por que que ele não quer? Ah... Como assim, mano? Por que que ele não quer? Por algum motivo, ele não quer... Cozinhar. Então, você não quer cozinhar? Então, vai tomar vergonha nessa cara. Então, vai tomar vergonha nessa cara. Ridículo. Palhaçada. Palhaçada. Que isso? Ah, ela recusou. Que isso? Que isso? Que isso? Ah... 영ão. Curso. Ah, ele não quer? Por que não está cozinhando? Espera, 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 eu preciso pegar o... Preciso ter um troço para fazer a cozinha? Ahhhhhhhhhhhhhh Porra Agora não tem mais letras que já está I would like some crim E rápido Ah Foi Yay Dá para fazer butter? Que legal Agora Uma coisa que eu ainda não entendi Se eu Eu consigo melhorar as coisas Com Guild Tokens Que é ajudando os outros Para que que serve o Market? Tipo Eu ganho dinheiro Para algum Por quê? Bom Agora já foi Né Mulher I Cuidando Eu Não, não, não. Vou por aqui, ou melhor, qual que é mais fácil, não, mó rolo, vou por aqui Ou não Tá, vamos pelo outro lado, chata Menino irritante Oi, Boba Vamos lá, né, vamos dormir, é o jeito Ok, domingo, hein, domingo, eu não vou arrumar, não Será que dá pra eu abrir um market aqui? Não, eu quero levar a Jill pra lá, não vou abrir market agora não Ah, eu, hein Não decide o que é pra eu fazer, se é pra eu vir pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá Ok, ainda tem o Flossy, que eu tenho que achar ele aqui Ele tá fazendo o que? Ele tá tirando foto? É ele? Muita coisa ao mesmo tempo Mas eu acho, porque assim, uma coisa que os devs falaram, que ele era pra ser cozy Tipo assim, você faz no tempo que você quiser, no seu tempo É ali, fica quieta Aqui é um lugar pra fazer market Não, mas eu não vou fazer agora, não Não vou, não Porque senão vai acabar o dia todo Vamos levar a Jill Pra quê, market? Eu ainda não entendi pra quê Eu não ganho dinheiro? Qual a graça? A felicidade dos outros? Acho que é isso, né? Ué O que é isso? Não é pra cá? Por que ele tá apontando pro lado errado? Não é pra ir não, maluca Tá apontando pro lado errado O cara que tá com o portão quebrado é pra cá Tá apontando pro lado errado? É aqui, é aqui Será que dá pra abrir um market aqui? Não, não dá Ai, que coisa chata Eita chata Obrigado Não... Não, não dá, não dá Não, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá Éeeeee livro da Iaz, sem querer. Vamos voltar, vamos fazer um marketing. O que é o negócio? Mais um? Três, mano. Três é sacanagem. Bom, assim, eu vou te falar, agora que eu tô jogando mais tempo, eu acho que o dia passa muito rápido. Pra você ir de uma cidade pra outra, basicamente passam dois dias, tá ligado? E aí você perde coisa. Eu acho que isso é uma das coisas que mais me irrita em... Por exemplo, eu fui tentar jogar My Time é Porsche. Me estressei, por causa disso. Mano, isso aqui é batata. Eu não tenho batata, não. Toma, salada. Foda-se. Vocês são chatos. Tu vai vender essas coisas aqui, ó. Ok, tem gente pedindo isso aqui. Ok. Vai devolver? Mano, o que vocês falaram que não querem salada? Caraca. Falaram pra mim que vocês queriam. Obrigado. E aí você devolveu? Oh. Oh. Devolveu de novo. Qual o problema de vocês? Eu, hein? Vocês pediram. Seu bando de trouxa. Seus trouxa. Sua bando de feio. Oh. Meu Deus. Tá bom. Vamos tentar ajudar essa moça. O que você quer, moça? É. Ok, mais uma coisa que é pra eu fazer. Mais uma coisa que é pra eu fazer. Cadê? Que diz que é pra eu fazer isso? Hein? Hein? Cadê? Não tem. Mostrando. Eu tenho que cavar. Ô, meu Deus. Por que que tu trocou isso? Pera aí. É o Y? Não, o Y vai pra cima. É o X. O X do nada inverteu aqui. Agora foi, hein? Do nada ele inverteu, mano. Vamos lá, buscar o Flossi. Vocês estão me estressando com esse negócio de mercado, hein? Vou largar de mão, hein? Vou ficar ajudando os outros e vou fazer mercado nenhum. 1 Bora! Cadê? Cadê ele? Chato do caramba. Oi! Oi! Pronto. Ah, você é o Flosse. Hum... Pronto, pronto. Já ajudei. Ótimo. Sim! ... ... ... ... ... Uma bee, uma floresta e um pão. Pronto, agora eu entendi porque eles botaram todo mundo para repetir as coisas. Como eles não tem um log, uma coisa que explique o que é para você fazer, você fala com qualquer um e eles vão repetir a última quest que você está fazendo. Acho um pouco contraprodutivo. Acho um pouco contraprodutivo, vou ser bem sincero. Porque se tivesse uma quest normal e você só escolhesse o que você quer deixar como correto e tal, como certo. Cadê o Luca? Beleza, mas... Vamos lá, vamos ajudar aqui. Era isso que o povo estava pedindo isso aqui, mas eu não tinha pegado ainda. Ah, vou ficar fazendo mercado não. Se vocês quiserem, vocês que compram. Vou usar isso tudo aqui para fazer a receita, dane-se. Pior que eu nem como né, eu podia comer. Podia comer. Se comer esse, seria até interessante, mas como não como... Será que eles podiam... Será que eles podiam fazer? Tem mais um ali ainda. Eu acho que eles não deixaram a gente comer exatamente pelo fato de a gente ter que vender. Porque assim... Por causa do... Se a gente tivesse que comer... Se a gente tivesse que comer também, a gente ficaria numa sinuca né? Pronto. Amigo, calma aí! Ué Pera aí Pera aí que eu vou retornar isso aqui agora Pronto Agora vamos lá Tô entendendo, mas tudo bem Tá contou? Agora eu vou dizer de uma borboleta Mas como é que eu acho uma borboleta? Onde que eu acho? Falta uma butterfly agora Eu lembro de ter visto várias butterflies lá em cima Aqui não tem nenhuma Não tem uma borboleta? E ainda tem o Luca, né? Ele se escondeu Esqueci dele Cadê essa criança O Duque, ele pode se esconder em qualquer lugar? O que é isso? Olha, eu vi risadas Ah Que coisa fofa ele ali Ih, mano, já? Não fiz nada Não, não Anota Aí eles brigando Aí eles brigando pra ver Quem é que ia anotar O que O que é pra fazer E eles falam pra não anotar Vamos anotar sim Vamos anotar Todo mundo Eu anoto Pelo amor de Deus Já anoto O que é pra fazer Ah Vamos lá Minha filha Eu sei que você precisa ir pra lá Tá? Mas rapidinho Rapidinho Que eu aproveito e levo Levo O livro da mulher O livro da mulher é pra onde? É pra cá, né? Não tem uma borboleta Não tem uma borboleta Ih, ele ficou com raio Aqui Pronto Pronto O que é que? Eu tô aqui Outra comunidade, né? Vem aqui Ih Vem comigo Olha, só de ódio Eu não vou fazer Eu não vou fazer mais comida nenhuma Vou deixar todos Passar fome Estou brigando comigo Nunca vi Traga um pouco de ódio Como que eu vou pegar sugar? Como que eu vou pegar sugar? Eu não vou pegar 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 Sous-bem-se Numa-se Dium Ah, tá ali, ó. Pior que eu tenho que ir pra Besselbrook. Ele tava reclamando. Não, ir pra todo mundo pra ganhar. Pra ganhar coraçãozinho. Vamos ganhar coraçãozinho, que eu quero comprar mais uma menzinha, ó. Vou botar coisa pra vender. Aparentemente, esse é o ciclo de vida do jogo. Como? 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 Ah, não. Você não tá tocando pedra, não, né, Bernie? Tá tocando cérebro, sim. Pô, meu Deus, vamos testar. Como é que é que funciona? Ah, que legal. Eu ganhei meu pipoca. Vamos lá, né? Maçã. Maçã, pra dar e vender, vender a minha maçã. Maçã pra dar e vender, vender a minha maçã. Tururururu, tu, tururururu. Vamos ver se dá para fazer alguma coisa aqui. Eu preciso comprar o Mortar. Mortar é dois para fazer sugar. Se eu fizer sugar, eu trago para a mulher. Eu queria devolver o livro, mas... Vamos lá pegar o Floss de volta. Que é outro chato. Insuportável. Mentira. Ah, meu Deus do céu. Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui? Ah, eu tirei a foto. Amado! Ué, cadê ele? Cadê o Floss? Ele desceu, mas ele desceu onde? Eu achei que ele devia ser indo para cá. Será que ele voltou para a Besselbrook direto? Ah, ele não está aqui não. Meu Deus, cadê o moço? Hum, hum. Aproveitar que eu estou aqui. Deixa eu entregar esse espaço. Ah, isso é para cá, não é? É, é aqui. Ótimo. Aproveitar e ver o livro logo. Vamos lá. Oh, meu Deus. Esqueci. Tenho que pegar o inventório. Desculpa. Ok, ok. Tudo bem. Olha, eu tenho dois. Vamos para Besselbrook. 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 Que eu vou pegar o Mortar. Pegando Mortar, eu posso fazer Sugar. Aí fazendo Sugar, eu volto para fazer Candy Apple. Aí fazendo Candy Apple, eu continuo, sei lá, minha vida. Eu não sei. Eu não tenho um objetivo, né? É Cozy. Engraçado que é Cozy, mas eu estou surtando. E... E... É o... É o jogo. The Game. Entendeu? É The Game. Ah, mano. Não quero ficar falando com vocês agora, não. Dá licença. Vamos lá, vamos entregar os sapinhos. Vamos entregar os sapinhos. Entregar os sapinhos! Vamos entregar os sapinhos. Para. Amada, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? O que é isso? O que vocês estão fazendo aqui? Oh, meu Deus, quem é você? Eu não acredito que você trouxe elas para cá. Oh, meu Deus do céu. Você racha a minha cara, você. Olha isso. Por isso que elas estão aqui. Pode vir. Pode vir. Toda vocês. Pode vir. Não, 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 não. Pode ir indo para lá. Bora. Não vai fugir, não. Pode ir voltando. Mas não é que ela já fugiu, mano. Caraca, ela é só rápida para meter o pé. Bora, 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 bora. Pronto. Cadê ela agora? Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá, vem cá. Me dá teu coração. Essa corrente do amor que se espalhou no salão. Não, vai para lá. Toma. Toma. Que fofinho. Que fofinho. Vou ajudar os sapinhos. Olha quantos sapinhos que eu já ajudei. Eita, olha o sapinho ali na cabeça dele. Olha, receitas e mais receitas. Que delícia. Tá com sono, amor? Apareceu com sono. Dá para eu salvar? Não sei. Agora eu faço o que? Ah, é. Eu vou para o Besselbrook. Gente. Irei para o Besselbrook num próximo vídeo. Tá? Agora. Bom, apesar que eu já estou chegando. Tá, tá, tá. Dá para eu fazer nesse aí ainda. Tá bom, vamos lá. Eu vou comprar, vou ver se o tio já chegou. Ah, mano. Pronto, agora acabou. Acabou mesmo. Agora mesmo acabou. Acabou. Dá licença. Vamos dormir. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 O que é isso?